Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. É claro que eu tô falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e um custo-benefício que vale muito, muito a pena. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, gente, é muito prático. Você que é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, pimentão e etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês o ganhador vai ter uma grande surpresa. Eu vou fazer pessoalmente com a equipe do Agora e com a equipe Sazon a entrega do prêmio do mês na sua casa. E sabe o que a gente tem esse mês? Uma máquina de lavar. Nada de ficar mal lavando a calça jeans, o lençol, tudo na mão. Não tem mais essa história não, porque Sazon vai te dar uma máquina de lavar nesse mês de outubro. E olha, tem mais. Se a sua vizinha do lado esquerdo e a sua vizinha do lado direito, se as duas tiverem produtos Sazon em casa, vão ganhar um super brinde surpresa Sazon. Fique ligado, viu? E tem mais ainda. Todas as semanas a gente sorteia aqui no programa uma super sexta. E olha aqui as sextas. Você não pode esquecer, viu? Liga pra cá, manda a sua foto, muito caprichada aí, criativa, com todas aquelas porções que você faz, com aqueles pratos saborosos que você faz. Manda a sua foto pro telefone que você tá vendo aí no seu vídeo, que toda semana você pode ganhar uma super sexta, um kit Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E aproveitando aí que a gente tá falando de Sazon, cadê a foto da Maeve Smith? Ela veio mais cedo aqui, ela não pôde ficar pra poder fazer a entrega aqui ao vivo no programa, tá aí. Mas ela veio, veio, pegou a cesta dela e vai tá feliz da vida e disse que quer ganhar mesmo é a máquina de lavar. Tá concorrendo. É que ela tava com vergonha, menina. Olha, eu vou te falar, esse negócio aqui tá dando dor de cabeça na pessoa, viu? Eu pedi tudo pra tentar baixar e se não consigo. 11 horas e 41 minutos. Vamos continuar falando aí de vazante, né? E a gente agora vai pra Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, é onde agricultores já sofrem com a seca dos lagos. Mas esse não é o único problema não. Por causa da vazante, as aulas foram suspensas e o turismo de pesca comprometido. É o que a gente traz agora. Coloca na tela. O que parece ser um desmatamento, na verdade, é um afluente do rio Atumã. O local fica na comunidade do Rumo Certo, a 165 quilômetros de Manaus. Aqui os moradores têm dificuldades no escoamento das produções. Chegar até a sede da comunidade é um desafio. O tempo de viagem nesse período chega a dobrar. Quando tá cheio é uma hora. E agora depois? Agora tá depois seco, tá mais duas horas. Porque a gente gasta dois litros de gasolina. Seu Valdemir mora por aqui há 30 anos. Segundo ele, esta é a segunda vez que o lago seca desta forma. O povoado daqui tá tendo dificuldade pra execuar a produção que eles têm nas terras, entendeu? Tá difícil, pra eles tá difícil. Há pouco mais de três meses, aqui onde nós estamos era coberto por água. Hoje, os moradores que moram na Cacaia, como é conhecido o Lago do Rumo Certo, dependem apenas deste canal, que tem pouco mais de um metro de profundidade. Os alunos também enfrentam dificuldades. 280 estudantes que vivem nas proximidades do lago estão sem aula por causa da vazante. As aulas da Cacaia foram paralisadas devido à seca. Nós tomamos conhecimento que os alunos estavam faltando muito, conversamos com alguns barqueiros e fomos verificar realmente como é que estava a situação da Cacaia. E vimos que tinha alguns trechos que estavam impossibilitados de passarem com as crianças. Os alunos que ficaram sem aula, esses alunos da Cacaia, vão repor suas aulas em 2016, ou janeiro ou fevereiro, quando o lago estiver um pouquinho mais cheio. Os barcos que transportavam alunos estão assim, encalhados no Lago Seco. O transporte de alunos foi interrompido. Acidentes que crianças bateram a cabeça, botes que alagaram devido aos tocos. Os pais dos alunos decidiram que não iam mandar mais os seus alunos correndo perigo de algum acidente e de algo até pior. O Lago do Rumo Certo é local onde todos os anos é realizada uma das etapas do Circuito de Pesca Esportiva do Amazonas e atrai turistas de vários locais. Mas com a seca, o turismo de pesca foi cancelado. Tanto como o escoamento, como os transportes que eu faço aqui na área de transporte, transportar o especial daqui pra dentro e trazendo de lá pra cá. Tá muito difícil. Enquanto o período de chuva não chega, muitos moradores se adaptam e trocam a embarcação por uma boa caminhada. Se adaptam porque é isso que a gente faz. A gente passa o ano todo se adaptando. Se adapta a cheia, se adapta a vazante, se adapta ao fenômeno das terras caídas. É uma confusão danada na cabeça da gente. Agora, não diz que a gente se acostuma, porque ninguém se acostuma, não. A gente aceita, porque não tem como mudar. Mas se acostumar, ninguém se acostuma, não. Vamos voltar com o Fred Rocha, que vai trazer mais informações pra gente sobre essa vazante, que já traz dor de cabeça, já traz problema. Fred? Pois é, Márcia. Tem outro problema também que tem influência direta na questão dessa vazante, que é o el ninho, né? Um fenômeno que volta e meia, está atingindo de alguma forma as águas. E aí o que acontece? O el ninho, ele, aquecimento das águas do Pacífico, começa lá no Peru, vai até a Austrália. Ou seja, algo que acontece também lá na Oceania, né? No continente lá na Oceania, lá na Austrália, que tem influência aqui. Quem vai explicar pra gente também sobre este assunto é o superintendente do CPRM, que volta a falar conosco mais uma vez, o Marco Oliveira. Todas as vezes que nós temos uma estiagem, como nós estamos tendo agora. E aí, coincide com o el ninho também forte, acontece o que está acontecendo agora, não é isso? É, a Amazônia é uma área continental, né? Grande extensão territorial. E, portanto, tudo que acontece no clima da terra também influencia aqui a nossa região. E nesse momento, nós estamos vivendo aí o fenômeno el ninho, que provoca chuvas abaixo da média sobre a Amazônia. E houve uma coincidência esse ano da incidência do fenômeno el ninho com o período de estiagem nosso. Ou seja, no período de verão amazônico, choveu bem abaixo daquilo que se esperava. Isso teve um impacto direto no nível dos rios, como a gente está observando agora na vazante. É uma vazante que está atingindo todos os rios da Amazônia, alguns com maior ou menor intensidade. E no caso aqui do Rio Negro em Manaus, é uma vazante já acima da média, que já superou os anos anteriores, e com tendência aí de atingir cotas abaixo dos 16 metros. Agora, há a probabilidade de acontecer um repiquete? Você conversava comigo agora há pouco, e isso, na verdade, já está acontecendo no Rio Solimões. Agora, no Rio Negro, existe a possibilidade de acontecer um repiquete? E caso ele aconteça, o que ele influenciará daqui para frente? Em Tabatinga, o Rio Solimões já vem subindo há mais de 10 dias. Se for um repiquete, é provável também que isso atinja aqui a região do Rio Negro em Manaus, no sentido de prolongar o período da vazante. Porque se não for repiquete, significa que a vazante já terminou lá em Tabatinga, e que nos próximos 15, 20 dias ela terminaria aqui em Manaus. Então, a gente vai ter que aguardar aí, pelo menos essa semana, para diminuir essa incerteza. Se não for repiquete, significa que a vazante está terminando. Agora, se houver repiquete, o provável de acontecer é que a vazante vai se estender pelo menos até meados do mês de novembro. Isso é complicado, né? Porque prejudica, de alguma forma. É complicado, porque se houver realmente um repiquete, a vazante vai se acentuar. Então, o nível do Rio Negro, mesmo que ele suba um pouco nos próximos dias, ele vai voltar a cair e provavelmente vai atingir cotas abaixo do que estamos verificando hoje. Só para continuar falando sobre esses fenômenos naturais, e a gente comentava no bloco anterior sobre as terras caídas e a influência que a vazante tem neste fenômeno. É justamente porque a cheia vem, inunda o solo, e depois que ela desce, o nível do Rio desce primeiro do que a água que fica, digamos, entranhada no solo. E aí, o solo acaba ficando pesado. É justamente isso que acontece, né? E aí, depois acaba caindo e ocasionando o fenômeno das terras caídas, que, inclusive, a gente sabe que tem prejudicado os municípios, né? Porque, inclusive, em alguns casos, a frente teve que ser realocada para outro lugar, porque aí corre o risco até das estruturas ali também, junto com as terras. É isso mesmo. As terras caídas é um fenômeno de risco geológico, e aqui ele é provocado principalmente pela descida rápida dos rios, que faz com que a água que fica armazenada no solo, ela cria um peso muito grande e esse solo acaba desabando e acaba criando, então, o fenômeno das terras caídas. Se acontecer dentro de uma área urbana, o perigo é o desabamento de casas e a ruína de portos e estruturas da própria cidade. Se acontecer numa área rural ou ribeirinha, o risco é para quem mora ali próximo e também a perda de áreas agricultáveis. Mas também é um fenômeno natural. Se, por um lado, o rio, ele erode criando as terras caídas, por outro lado, ele está depositando esse material em praias que estão sendo construídas ao longo do grande rio Amazonas e Solimões. E é uma situação de equilíbrio, onde o rio tira de um lado e deposita a areia do outro lado. Portanto, uma situação ainda de um ecossistema ainda equilibrado aqui na nossa região. Agora, só um detalhe para as pessoas também que estão em casa entender essa questão da vazante, como inclusive já bem foi ressaltado aqui pelo superintendente do CPRM, é que a questão das águas, com a falta das chuvas, a questão do euninho que tem influência direta, como nós já explicamos, as águas acabam descendo para o oceano. E aí, por conta desse córrego natural, digamos, das coisas, acaba acontecendo a vazante. Agora, uma pergunta que a pessoa pode fazer. E a cheia? Acontece como? A cheia, tanto a cheia quanto a vazante, são devido à chuva, à água da chuva. Então, se chove muito, provoca cheias acima da média. Se chove muito pouco, nós vamos ter também vazante abaixo da média. E aqui na nossa região, na Amazônia, essas chuvas são provocadas pelo aquecimento das águas do Oceano Atlântico. Essas águas evaporam, entram na Amazônia e trafegam por toda a floresta. No final da Amazônia, essas águas vão encontrar a Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas com mais de 6 quilômetros de altura. E essa cadeia de montanhas impede que essa umidade que vem do Oceano Atlântico vá para o Oceano Pacífico. E, portanto, tudo chove aqui na nossa região. Se não houvesse essa barreira de montanhas, não haveria umidade suficiente para manter a floresta funcionando. Então, a natureza é tudo amarrado. Se chove muito, você tem vegetação e a vegetação acaba atraindo mais chuva. E, portanto, é isso que comanda a vida aqui na nossa região. Agora, Márcia, a gente chama a atenção no seguinte. Aqui na Bacia do São Raimundo, aqui no Parque Rio Negro, onde nós estamos, a gente observa, vou pedir para a hipótese matografia do Mimatos mostrar, olha só a questão da fumaça que nós temos falado todos os dias. Olha só o quanto é difícil enxergar. A visibilidade realmente fica muito reduzida aqui neste trecho. Nós já sabemos aí que essa fumaça, o Corpo de Bombeiros já nos informou várias vezes que é por conta das grandes queimadas que nós temos tido aí na floresta. Nós já sabemos disso, inclusive, e aí estamos em estado de emergência, justamente porque não só na floresta. Como você viu, inclusive, aí na matéria da repórter Marquinhos Pereira, até mesmo na parte aqui da vazante, onde surge ali os capins, estão acontecendo as queimadas. Então, por essas e por outras, a fumaça dificulta bastante a visibilidade. E aí eu chamo a atenção, fazendo a conexão com a questão da vazante, é do perigo e da atenção, na verdade, que as pessoas que navegam pelos rios devem ter. Porque com a vazante, os bancos de areia começam a surgir. E aí fica complicado navegar à noite, né, superintendente? É um alerta que se faz também, tanto por conta da visibilidade, tanto porque à noite é difícil ver aí os bancos de areia, né? É isso. Nesse período agora, com o nível do rio baixo, afloram os bancos de areia e também os pedrais. Então, toda a atenção é pouca. É preciso que os comandantes observem isso, as ilhas aparecem de um ano para o outro. Então, evitar trafegar à noite e também trafegar com meia carga nos locais onde existe já um estrangulamento. E com relação a esse tipo de problema, nossa preocupação hoje é com a região do Alto Rio Negro, ali de Santa Isabel para cima, porque o Rio Negro tem apresentado um nível muito baixo e com esse fenômeno El Ninho, os níveis devem ficar mais baixos ainda, pelo menos até o mês de fevereiro, quando atinge o auge da vazante naquela região. Então, talvez esse ano a gente tenha problemas de navegabilidade na região do Alto Rio Negro. Ok, superintendente, gostaria de agradecer você pela disponibilidade, pelas informações prestadas aos telespectadores do programa agora. Então, nós mostramos aí o cenário aqui na Bacia do São Raimundo, ali o Rio Negro ao fundo, esse cenário que volta e meia acontece. E a gente sabe que a questão da cheia, a questão da estiagem, é algo que as pessoas já estão acostumadas por aqui, porque faz parte, é um fenômeno natural. Mas todas as vezes que eles acontecem em grande proporção, acabam aí realmente criando alguns problemas, tanto a cheia quanto a vazante. E aí, nós procuramos explicar para você o porquê que tem acontecido essa vazante, se tem chance de ser histórica ou não. A princípio, não, né? Mas se o Rio continuar aí caindo o nível como tem nos últimos dias, né? De ontem para hoje, como eu disse, foram 30 centímetros. Aí, quem sabe, de repente, pode até ser que aconteça uma vazante histórica. Mas, por enquanto, ainda é necessário esperar como as águas vão se comportar daqui para frente. Márcia Lasmar, eu volto com você ao estúdio, deixo você com imagens do repórter cinematográfico Sidon Riemath, direto da Bacia do São Raimundo, onde você aí observa uma grande secura por aqui, né? Uma área realmente tomada por lixo, porque quando, como eu disse, quando a cheia vai embora, a gente vê o que ela esconde, no caso aqui, muito lixo. Márcia Lasmar, eu volto com você. Obrigada, Fred Rocha. Olha só esse zoom que o Sidon Riemath tentou buscar. Trouxe um barco lá, navegando lá longe, com uma fumaceira danada. O Lucas veio aqui, o nosso produtor veio aqui conversar comigo também, dizendo assim, a gente iria fazer ali na bacia para poder mostrar o rio. Nem que fosse lá no fundo, mas a gente não conseguiu ver por causa desse monte de fumaça. E isso é a notícia que a gente vai trazer hoje ainda no programa. Daqui a pouco a gente vai trazer sobre esses incêndios que têm modificado a paisagem da nossa cidade. Não só por causa da vazante, mas principalmente na área urbana, modificado a paisagem. Que a gente amanhece, acorda e olha para o céu e só vê nuvem e fumaça. 11 horas e 54, volta para mim aqui. Você que está aí do outro lado, pode ligar para a gente. 3307-3951 e 3307-3951. A trilha sonora é nova. É nova? Olha que eu estou de olhinho, viu, Ricardinho? Quando o Ricardinho capricha aí na trilha sonora, vem aqui que eu vou te dar um recado. Vem cá. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreço mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo, eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos, tchau! Viu só? O Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, não troca de produto, troca de farmácia. E a gente vai conversando com você que tem do outro lado e você vai participando 3307-3951 e 3307-3952. Daqui a pouco, quatro incêndios foram registrados nesse fim de semana, dois na zona central e na zona centro-sul da cidade. É o que a gente vai trazer daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí! É o que a gente vai trazer daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.